É isso aí pessoal do canal do Avião. Nós mais uma vez aqui do aeroporto Estoracaba registrando para vocês o melhor dos pousos de decolagem aqui do aeroporto da nossa cidade. Aqui trazendo tudo para as nossas lentes do canal do Avião. Hoje é um dia até movimentado pessoal. A gente procura aí a movimentação do dia para criar um conteúdo legal para vocês. Beleza? Eu fico por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.